Hi Liches, tudo bem com vocês? Por que comigo está ótimo? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo neste canal e hoje o vídeo é Dicas para evoluir no seu inventário no Fliad Facility Gente, lembrando que todas essas dicas dão muito certo comigo Mas também depende muito da vontade da pessoa de estar disposta a receber ou não nas trocas Estar disposta a ficar pelo menos 30 minutos no trade, entre outros assuntos Então já fica ligado no vídeo que no final tem partidinha extra jogando Tá gente, como eu falei, para essas técnicas, essas dicas se tornarem um inventário bom Vocês precisam estar no trade, vocês precisam estar dispostos a receber ou não Então vocês tem que estar dispostos a não desistir de evoluir o seu inventário, entre outros Então vamos lá para a primeira dica Vamos lá para a primeira dica, galera Ah, essa buzada está querendo roubar o meu PC Enquanto nós saquemos o PC, mas não conseguiu não Tá, continuando A primeira dica é vocês juntarem bastante coins, né Coins é o dinheiro do jogo Dá para chamar de coins, créditos Tanto faz, eu chamo de coins Porque, gente, todo mundo sabe que tem 3 atualizações por ano no Fliad Facility Halloween, aniversário e Natal E para a gente comprar as marretas, obviamente a gente precisa dos coins Mas, ai, por que a gente tem que juntar o tanto de coins o possível? Para conseguir zerar a atualização, galera Ai, mas por que? Por que? Gente, o bom seria zerar a atualização Para conseguir evoluir o seu inventário cada vez mais Então por isso que é bom vocês conseguirem muito coins Ai, Alice, mas eu vou ter perdido o meu tempo, vou ter comprado E ai, gente, com esses coins, eu indico vocês comprarem Para zerar uma, comprarem não, juntarem Para zerar uma atualização inteira Entre 15 a 20 mil coins Para comprar uma atualização inteira Só que, o que que acontece? Uma dica para vocês É vocês terem 2x de cada marreta da atualização Ah, mas por que? Gente, essa dica é tanto para colacionadores de marretas E tanto para pessoas que querem mesmo evoluir Por que? Uma marreta vocês podem deixar guardada no inventário de vocês Porque pode ser que ela upa bastante o valor, né? E outra marreta é para vocês conseguirem realizarem as trocas de vocês Então vamos lá para a segunda dica, gente A segunda dica, se você saber utilizar ela bem No momento certo, na hora certa Saber utilizar ela certinho Você vai conseguir muito, muito Mesmo evoluir o seu inventário O que que acontece? Tinha uma época em que a chapéu sortudo Estava na frente da mothership Só que elas estavam bem coladinhas Era coisa de tipo 3, 2 casas Na frente estava a chapéu sortudo Só que todo mundo sabe que a chapéu sortudo É uma marreta Tipo, nada reconhecida O povo não tem interesse O povo não corre atrás dela Então seria um perrengue para eu trocar Então, eu troquei pela mothership 7 mothership Por, quer dizer, 7 Eu ganhei 7 mothership Pelo 7 Chapéu sortudo Ah, Alice, mas você saiu perdendo Saí Mas ao mesmo tempo eu saí ganhando Porque a mothership é bem mais reconhecida Tem bastante pessoas até que querem ela Também, ela até que tem uma beleza muito boa Eu achei a mothership super bonita E eu consegui trocar ela muito rápido Mas lembrando Não é que essa marreta Tipo, vocês tem que tomar muito cuidado com isso Porque Tipo, vocês não troquem Se elas estiverem muito longe uma da outra Uma lá no norte, outra no sul Pelo amor de Deus, gente Só troca se elas estiverem Muito, muito perto uma da outra mesmo Tipo, no máximo Umas 5, 4 casas Como eu falei, gente No máximo Umas 5, 4 casas por aí de diferença, galera E também Toma muito cuidado com a marreta que você vai trocar, tá? E a próxima dica é Vocês conseguirem ter todos os 7 No seu inventário Todas as marretas com 7 e tals Ah, Alice, por quê? Porque, gente É muito difícil de trocar marreta quando é H Pra quem não sabe Marreta H, né É quando A coisa é H É porque ou só tem a joia Ou só tem a marreta Se chama joia, luz ou gema Mas eu chamo de joia Então, gente Principalmente Corram atrás de ter o 7 de todas as lendárias Que ultimamente Quase ninguém Mais tá querendo Marreta se for H, gente Principalmente lendárias Então, tipo Se você conseguir uma marreta valiosa Lendária e H Corre rapidamente Atrás do 7 dela, né? Tenta completar o 7 dela Principalmente se ela estiver subindo Cada vez mais E for valiosa A próxima dica está relacionada A primeira dica, tá, gente? Então Se você realmente Quer evoluir o seu inventário Presta muita atenção nesse vídeo Se você já esqueceu Vê esse vídeo de novo Volta lá no começo Porque Como as peças Vão se encaixando, galera A primeira dica Se você realmente Quer evoluir o seu inventário Passe pelo menos, gente Tipo Se Você Pode jogar bastante Até podia passar pelo menos, gente Nem que seja uns 20 30 minutos No trade, galera Porque Se for preciso Tipo Eu recomendo Passar pelo menos Uma hora no trade, né? Mas Como eu sei que não é o caso De muitas pessoas Porque tem pessoas Que estudam integral Tem pessoas Que saem, né? Que tem que Limpar bastante a casa Ajudar a mãe E tudo mais Passa pelo menos 20, 30 minutos No trade Pra conseguir realizar Suas trocas, gente Por quê? Se você quer evoluir o seu inventário Vocês tem que Ativar essas técnicas Essas dicas, né? E ó Obviamente A única forma É No trade Trocando Mas também Vê se não fica 3, 4 Fica muito tempo No trade, tá? Vê se não fica Mais de 3, 4 horas No trade Porque eu sei Que a sua mãe aí Também Vai ter uma hora Que ela vai reclamar Que você tá venceado E no final Você Não vai ter jogado nada E Esqueceu Que você precisa jogar Pra evoluir o seu inventário Pra conseguir coins Viu, gente? Então Muito cuidado, tá? Dividem muito bem Os seus tempos A próxima dica Ela é bem valiosa Tá, galera? Principalmente Pros concessionadores Tá? Se você aí é Concessionador Essa dica É de ouro Tente conseguir Todos os sets De robux Quando a tua exceção Chegar Urgentemente Ai, eu disse Mas como eu não sou rica Não, não tô tentando, não Gente Um jogador raiz De marretão Sempre vai dar um jeito Ou vai lá pedir Mola Prisionete Que dá muito certo Ou Você pode fazer o que, galera? Pra ir juntando O seu dinheirinho Pra comprar marretas Vocês também Podem Pegar aquela dica Lá Que eu peguei Que eu dei pra vocês De conseguir 2x De cada marretas Eu sempre quero conseguir 3x Porque o que? Vocês podem ir vendendo Essas marretas Que vocês tem De sobra, sabe? Do 3x A terceira marreta Que aí vocês vão conseguir Juntar o dinheiro de vocês E conseguir comprar As marretas, né? Ou você faz o seguinte Quando chega a atualização Todo mundo já sabe Que a lista muda Só que Quando chega a atualização As marretas De robux Por enquanto Não estão Tão, tão, tão Valiosas Tipo Ela vai subindo aos poucos Galera Então você Tenta conseguir ela Tipo assim O mais rápido possível Porque Ela vai subindo mesmo Cara Quando eu soube Que a Fierfone Que já foi top 1 da lista Eu surtei, galera Então, gente Essa dica É de ouro A próxima dica Também É a ver com Marreta de robux E Também Tipo Marreta de coindes Mais barata que ela seja Gente O que acontece Todo mundo sabe Que as marretas Da atualização De Halloween Natal Voltam Duas vezes ao ano E a única Que não volta É a do Aniversário Do marretão Que vem Uma vez ao ano E tipo Veio, veio Não volta nunca mais Só Vem de aniversário A outra Que também Não irá voltar Duas vezes ao ano E o que que acontece As de Halloween De Natal Como vocês já sabem Elas voltam, né Então Só que o que que acontece Quando essas marretas Voltam ao jogo Elas abaixam Muitos valores E as vezes Elas podem demorar Tipo Bastante Pra uparem O valor de novo Né, gente Pra subirem O valor novamente Então A dica que eu dou É Pegou Uma marreta valiosa Tipo Principalmente Lendária Que vai voltar Sim Que ela Vai voltar Troca ela Mais rápido Que você puder Até a atualização Dela Não vir Por quê? Ela vai voltar Ela vai desvalorizar O povo não vai querer Porque vai desvalorizar Então Tipo Essa dica É de ouro Então, gente Pegou Tipo Qualquer marreta Que seja De coin De robux Só troca ela Se ela vai voltar Troca Ah E lembrando Quando for trocar Troca Ou por uma marreta Que vai voltar Que esteja Acima dessa Que irá voltar Ou Que é o que eu aconselho Trocar por uma Que não irá voltar Se ela for Se ela for um pouco Menos valiosa Aí a dica Da chapa sortuda Da Monstership Troca Só que também Não se esquece Tá, galera Não se esquece Tá bom Que tipo Vocês tem que tomar Muito cuidado Também Que a dica Lá da chapa sortuda Tipo No máximo Se for marreta Muito lendária É mesmo No máximo Pra mim É três casas Atrás Tipo E também Vocês tem que pegar A dica Da chapa sortuda Principalmente A parte da marreta Ser famosinha Ou não Dela ser bem querida Na comunidade Então Vocês tomem Muito cuidado Tá, gente A próxima dica Também é de ouro Ela é muito boa Como eu já falei Pra vocês Que as marretas De Halloween E de Natal Voltam duas vezes Ao ano Então Aí que vem Todo mundo sabe Que Quando elas voltam É Uma atualização Da de Halloween Volta pela última vez Que foi a que voltou No ano retrasado E outra Com Digamos A outra atualização De Halloween Vem as marretas Novas O que que eu aconselho Se você não conseguiu Completar Todas as marretas É Que Voltaram Compre primeiras Que voltaram Porque Depois Elas não vão voltar E elas podem Valorizar Daí Você se vira aí Pra juntar dinheiro Tá, galera Porque Essa dica Da de ouro Principalmente Na parte De conseguir coins Por quê? Já que a atualização Que veio Que é nova Vai voltar Você pode Se preocupar Com ela Na outra atualização E vai fazendo isso Também Você pode fazer Isso com a de natal Também Tá, galera É A única Que você não pode fazer É a de aniversário Porque Ela só vem Uma vez ao ano A próxima dica É Não perder tempo Compreendo Marretas Da caixa do jogo Se você realmente Quero muito Ela Porque ela é muito boa E tudo mais Compra só Quando for A época De não ter Atualização Que você sabe Que não vai Te faltar Esse dinheiro Que você vai Conseguir Recuperar Na mesma hora Porque, gente Vai querer Coisa que vai Estar pra sempre No jogo Pra quê? Vai querer Uma pra quê? Vai perder Seu dinheiro Seu tempo Pra quê, gente? Me dizem Sabendo que Vai vir Uma atualização Com marretas Lindíssimas E vai ser Valorizadíssimas Então Pensar Muito bem Muito bem Mesmo Só se você Tivesse dinheiro Até de sobra Nem Comendo Se tiver dinheiro Até de sobra Se você Ir lá E pedir Pra tipo assim Qualquer rico No 3 de dúvida Ele te dá Até mais Resumindo Então, gente Né? Realmente Não gasta Seu dinheiro A toa Não sei se você Foi um iniciante Que agora Que começou A jogar E precisa De pelo menos Uma marreta Porque Sabemos Que não dá Com a default Ela dá Mais broken Do que uma Love 6 Se duvidar Então Né, gente? Toma muito Cuidado Tipo Mas também Não vai comprar A caixa Do jogo inteiro Não, tá? Pelo amor Tá? Tenha limites No máximo Uma ou duas, tá? Duas eu já acho Até demais A próxima dica É Tentem entrar Em serve Gringos Ah, mas por quê? Gente Os gringos Eles Não sabem Muito de valor E eles também Adoram A tão famosa Momo Principalmente Estranberry Se você Tem muito Sobra Olha Vai no serve Gringo Se você Ter sorte E vai dar Muito bom Porque Tem gringos Que tão oferecendo Até Pariballons Deve Spooky Brawl Entre outras Marritas Muito raras Só pela Uma Momo Se duvidar Até a joia Da Momo Você consegue E pra quem Está se perguntando Eles estão no trade Nos horários Das duas Às quatro Horas Da manhã Tá? Ah, e eles Mais não tem como Tem sim Provavelmente Tem que dar um jeito Tipo Vai dizer Pro seu amigo Que consegue Madrugar Vê se Consegue Te ajudar Ou tipo Sábado Domingo Sexta-feira Provavelmente Você deve madrugar Seu esperto Jogando marritão Jogando outro jogo Vendo TikTok Vendo YouTube Alguma coisa Você faz A próxima dica É Evite ser escamado Ai, Alice Mas como que eu vou evitar E bababé Coisas do destino Gente, tem como evitar sim Se você não for Qualquer bom Qualquer transo Que vai cair Em qualquer papinho Você consegue evitar sim Toma cuidado Com bug visual Com esses level pequenos Que tem muita marreta Sabe? Que tem tipo assim Porque eu fico indignada Porque tem level 6 Que tem mais marreta Do que eu E minha amiga Junta, tá? Isso que a minha amiga É level 165 164 por aí E eu 114, tá? Então vocês tomam Muito cuidado Com isso daí Bug visual Não cai em qualquer papinho Tá, gente? Ai, me empresta Marreta pra gravar vídeo Me empresta Marreta Pra eu testar Nunca testei uma marreta boa Gente E também Já vamos incluir Outra coisa De parar de ficar Doando marreta Gente Prejudica o seu inventário Prejudica horrores Nem que seja Tipo Qualquer marreta Barata Galera Tipo Se duvidar Você consegue Gente Não fica doando Marreta Você até pode ser Bonzinho Tudo mais Tipo Se você quiser doar E está afim de Tipo assim Querer ajudar Realmente a pessoa Uma iniciante Tipo Ajuda Mas dá marreta Da caixa Da caixa Da caixa do jogo Ou até mesmo Dá uma joia Qualquer coisa Que não vai te fazer Falta Galera Porque Tipo Mamou Qualquer coisa Vai te fazer Falta E prejudicar O seu inventário Então Tipo Sempre lembre Da seguinte frase Galera Nunca deixe de conseguir Quer dizer Nunca deixe É As Oi Esqueci o nome Tipo assim Nunca deixe de conseguir As coisas pra você Pra conseguir as coisas Pros outros Tipo É bom ajudar É muito bom E tudo mais Mas gente Não se prejudica Pra ajudar Outra pessoa Tipo Ajuda Ajuda Mas Enfim Não se prejudica A próxima dica Que é uma dica Que meio que a própria Angelicate 1239 Previu pra gente E realmente Se tornou realidade É Que um dia A gente teria que dar Um monte de marreta lendária Por uma marreta Que não vale quase Nada Gente E se você Conseguir As tão famosas Vanilla brown Cherry style Gemas neon Que tão dando ouro Nessas gemas neon Cotton candy Jelly bean cake Umber roll Caramel roll Gente A minha amiga Tinha conseguido trocar Sete vanilas Por sete hunter Mano E a hunter Ela vale muito Ela tem um ótimo valor Comparado a uma vanila E tão dando ouro Por uma marreta Que está na lista Da Comum Da Comum Gente Então tipo Né Compre também Todas as marretas Gente Nessa hora Eu vou desconectar Mas Ignora Minha net Estava de padaria Mas eu precisava Gravar vídeo Para vocês Porque eu prometi Que ia ser mais frequente Né galera Então aí Se você tem Gema neon Se você Se você tem tipo Cherry pie Cherry star Vanilla brown Vanilla star Gente Vocês vão conseguir Se duvidar Uma spooky brown Uma parte Bala com elas Se você aí tem tipo Todas as coleções Das neon Se você aí tem tipo Coleção Dessas fofinhas Black ink Ai gente Esqueci lá Aquela lá Toda preta Que o tumor Você usa Na mão do ouro Né Ela também Na aurora Gente Não troca Por qualquer coisa Que tão tipo Assim Pessoa que Tão dando Parte bala Um spooky brown Set Por tipo Várias dessas E foram essas As dicas Galera Mas lembra Que eu prometi Partida extra Tá aqui galera Eu vou deixar Uma musiquinha Bem soft De fundo Enquanto a partida Tá Eu não vou narrar Porque tipo assim Eu já tô quase Roca de tanto falar E também Faz tempo Que eu não faço Víde nessa vibe Sabe Com musiquinha E tudo mais Então Eu espero que vocês gostem Gente E por favor Me ajuda Deixando pelo menos Um like Olha Eu mato tanto Pra editar E pra fazer Esse vídeo Por favor Me ajuda A A voltar Ao meu canal Com o sucesso Que era antes Um beijo Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Meus amores Tchau 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 Baby, I feel like you've been so alive Oh, yeah, yeah, tonight, yeah, tonight If your heart beats the same way, let me know Cause I boom, boom, boom from head to head to head to head to head I know love, it is such a funny thing A mystery, oh lord, gotta get to know you more Cause I feel a real connection, a supernatural attraction I got the feels for you, yeah, 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 yeah You have stolen my heart, oh yeah Never let it go, oh oh, no, never let it go, oh 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 Riding straight to my heart, oh yeah I got all the feels for sure, yeah I got all the feels for ya, oh Boya, 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 no, I know I get the feels Boya, 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 no, I know you feel it too Gray in the moonlight, dance in the dark I know that I'll touch your eyes Are we all the same vibe, vibe? Wonder what's on your mind? You got me good and I wanna be a fool If it's that one, I wanna be a fool Underneath the real lies, baby Electricity tonight, baby I know love, it is such a funny thing A mystery, oh, gotta get to know you more Cause I feel a real connection, a supernatural attraction I got the feels for you, yeah, 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 yeah You have stolen my heart, oh yeah Never let it go, oh oh, no, never let it go, oh 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 Riding straight to my heart, oh yeah I got all the feels for sure, yeah I got all the feels for you Boya, 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 no, I know I get the feels Boya, 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 no, I know you feel it too Boya, 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 no, I know I get the feels Boya, 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 no, I know you feel it too You got me attention, so what's your intention? You tell me, baby, what's the deal? Oh, one look and I know it, baby My eyes reveal that you, you, you give me the feels You look beyond me, you never let it go, oh 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 Never let it go, oh no, never let it go, oh 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 Riding straight to my heart, oh yeah I got all the feels for sure, yeah I got all the feels for yeah, oh Boya, 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 no, I know I get the feels Boya, 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 no, I know you feel it too Boya, 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 no, I know I get the feels Boa, 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 no I'm no you feel it too Not today Maybe tomorrow Open up the door Can you open up the door? I know you said before You can't cope with anymore You told me it was war Said you'd show me what's in store I hope it's not for sure Can you open up the door? Did you Take My love Away From me Away Away So you see the counter when I went away Tell you'd turn around but it wasn't your face Said I need to be alone now from taking a break I'm coming out of my door 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 I don't know what I know I don't know what I'm going out of my door I don't know what you are E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.